Vou fazer aqui a receita de um lanche que serve para pré-treino e pós-treino que é ótimo para o crescimento de sua massa muscular mais rápida é uma receita incrível, rica em nutrientes, fibras e proteínas que é importantíssimo para a construção muscular essa receitinha aqui, gente, é maravilhosa para você que faz exercícios em casa ou na academia e deseja ganhar mais bumbum, mais coxa, mais massa muscular essa dica de hoje é incrível gente, eu quero te apresentar o método glúteos ao extremo nesse método foi desenvolvido por excelentes profissionais você encontra uma série de videoaulas com os melhores treinos aí e técnicas inovadoras que dá para você colocar em prática e conseguir alcançar o seu resultado de aumentar os glúteos em pouquíssimo tempo com esse método aí, você colocando em prática com o 30 dias você já consegue estar notando a diferença acessando o primeiro link na descrição você vai ver o resultado das clientes que comprou e conseguir um ótimo resultado, lá também tem as imagens com o antes e o depois e nesse método, além dos videoaulas com os exercícios aí desenvolvidos por profissionais, você também encontra cardápios aí para melhorar a sua alimentação e conseguir chegar no seu resultado mais rápido tem dicas também de vitaminas, suplementos e você também ganha esses ebooks bônus aqui esse método glúteos ao extremo está na promoção nesse mês é uma promoção maravilhosa com um precinho bem acessível vou deixar o link na descrição para você que está interessado em comprar para você que quer saber o preço acesse já o primeiro link na descrição e não deixe de conferir e para essa deliciosa receitinha, gente eu vou estar mostrando o primeiro ingrediente que vai ser duas unidades da castanha você pode utilizar castanha do Pará ou castanha de caju essa de hoje vai ser a castanha de caju que é riquíssima em carboidratos de qualidade é rica também em minerais como zinco, magnésio, manganês, fósforo e cobre ela é ótima para quem está com o objetivo de emagrecimento e ganho de massa muscular é um ingrediente maravilhoso para essa receitinha então eu vou estar adicionando apenas duas unidades o ingrediente maravilhoso que eu vou estar adicionando aqui esse cereal incrível que é a aveia que você vai estar adicionando até 3 colheres pode ser o tipo de aveia que você preferir no formato de farinha, que é farinha de aveia em flocos, farelo, enfim, gente é um ingrediente maravilhoso para essa receita vou estar adicionando também duas unidades de banana são de preferência gelada ou congelada porque a intenção é deixar essa receitinha mais parecida com um sorvete um sorvete natural aí proteico então pode fazer com a banana gelada ou congelada que vai ficar deliciosa a sua receitinha a banana é ótima para esse tipo de receitinha, gente porque ela ajuda bastante no ganho de massa muscular é aquele dia dos atletas para preparos de shake, de pré-treino, pós-treino então eu estou sempre incluindo a banana nessas receitinhas maravilhosas esse próximo ingrediente que eu vou estar utilizando é o açaí em pó mas calma, se você não tiver esse ingrediente você pode substituir ele aí por outros três que eu vou estar sugerindo aqui bom, o primeiro ingrediente que dá para você substituir pelo açaí em pó é a pasta de amendoim ou até mesmo extrato de soja ou granola que você vai ter uma receitinha incrível você também pode fazer com o açaí naquele outro formato lá que é tipo um sorvete que você geralmente pode comprar na sua cidade com facilidade se você quiser ou se quiser comprar desse aqui eu vou deixar o link da loja online onde eu comprei que é a loja Zona Cerealista uma loja online de suplementos e produtos naturais com precinhos bem acessíveis então o link vai estar também aqui na descrição e agora eu vou citar os ingredientes do açaí gente, o açaí é uma fruta que possui ácidos gráticos antioxidante, potássio, vitamina E vitaminas do complexo B, magnésio, minerais como fósforo também e ferro e fibras ele é maravilhoso ele ajuda a diminuir as gorduras das artérias previne doenças cardiovasculares, melhora a circulação sanguínea ele é uma ótima fonte de energia natural e ajuda bastante no ganho de massa muscular então eu vou estar adicionando essa receitinha aqui duas colheres do açaí em pó gente, depois você pode triturar no seu liquidificador pode também usar um garfo, né? pra quem não tiver pode usar um garfo pra amassar eu vou estar utilizando aqui um mixer você vai triturar até ficar uma mistura assim mais pastosa, mais cremosa que é essa a intenção, deixa ele tipo um sorvete natural essa receitinha aqui, gente, ó finalizei, ficou maravilhosa e é uma delícia coloquei por cima um pouquinho de aveia e granola e está pronto pra ser servida faz sempre pra consumir na hora porque se trata de uma receitinha natural com frutas então o ideal é você fazer pra consumir na hora ela pode ser um pré-treino maravilhoso 30 minutinhos antes do treino você faz pra consumir aí que é uma delícia se não tiver tempo de ir fazendo pré-treino também pode fazer para consumir após o exercício basta uma vez por dia associando a treinos e uma boa alimentação com 20 dias você já consegue notar a diferença lembrando que é uma receita natural proteica maravilhosa que serve como um suplemento natural ótimo pra você que faz exercício que busca aumentar o ganho de massa muscular mais rápido e não se esqueça de trazer seu resultado aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz e a dica de hoje é essa amores, um beijão te vejo no próximo vídeo lembre-se de que se você quiser adoçar basta uma colherzinha de mel um beijão